Então, isso aí, viu? É. O cara tem a massa, né? É, vamos lá, galera! Fazer pegada. É um segredo aqui. Foi! Agora é rolar? É. Vai lá! Vai, vai, vai! Alguém vai conseguir bater, né? Toma cuidado que tá muito cheio! Bora, mestre! Acelera, Rafa! Tchau! 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 Tchau, tchau! E aí, seguopod! Tchau!! Um efeito! Tchau! Eu vou fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.